Enquanto existir um amigo sequer, sozinho não caminharei. Enquanto existir uma mão amiga, a me amparar eu não cairei. Enquanto no céu uma estrela brilhar, nas trevas não ficarei. Enquanto existir motivo que é razão pra gente lutar, Em frente seguirei, e derrota jamais irei gritar. Na jornada com o tempo passando, não corra pisando em quem vai devagar. Pois quem corre às vezes se cansa, e nem sempre alcança o primeiro lugar. Pela luta da sobrevivência, nem sempre a tendência é um final feliz. Vence bem, pois não somos eternos. Se no fim merecermos o inferno, não lastimemos, se o mestre assim quis. Enquanto existir um amigo sequer, sozinho não caminharei. Enquanto existir uma mão amiga, a me amparar eu não cairei.